Olá, tudo bom? Olha, eu sou o Fábio Pereira, eu sou o Desbloque Rio. Olha só, sensor de estacionamento, né? Às vezes o pessoal esquece, né? Fala em câmera, fala em um monte de coisa e tal. Muito carro novo aí agora, que as pessoas querem proteger a frente, mas só querem saber aquela moda, né? Pô, câmera, câmera frontal. Bicho, sensor de estacionamento, dianteiro, traseiro. Nós temos sensor, aqui, olha, uma cápsula bacana, pequena, né? A gente costuma usar muito essa cápsula onde tem as partes pretas do carro, né? A gente pô, dá uma tonalizada em preto fosco, fica um barato. Ninguém vê o sensor, fica muito bom. E o sensor que te protege realmente, tá? Isso eu tenho que te falar, tá? Quem protege você de arranhar o seu para-choque, você trazer, dianteiro, você bater num obstáculo, ele vai fazer lá o pi, 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 quando ele fizer pi, é pra você parar, tá? Sensor de estacionamento é um barato. Pô, olha, depois que eu tive o sensor nos meus carros, eu não consigo mudar sem, tá? Então eu acho um custo-benefício muito bacana. E sem contar que não é caro, né, cara? E protege, você não precisa gastar dinheiro pintando o para-choque no carro, tá bom? Eu vou te mostrar aqui, olha aqui, vem comigo só. Olha aqui, ó. Olha. Sensor de... Esse carro é um Corolla. É um Toyota Corolla, entendeu? Esse é o sensor de estacionamento, olha, tá na dianteira. Foi posto na traseira também, então ele protege o atraso. O legal do sensor dianteiro é que ele funciona automaticamente. Quando você vai na ré, né, e você vai pra frente, você põe em drive, ele aciona automaticamente e fica um tempo lá acionado, né? Fica 20 segundos, parece, acionado. Dá tempo de você estacionar direitinho e depois ele para de funcionar. Fica um barato, tá bom? Sensor de estacionamento dianteiro. E o traseiro, porque o traseiro você sabe, você põe na ré, ele já vai lá e faz a ré e pronto, tá bom? Então você não pode... Se você precisar de sensor de estacionamento, você vem aqui, no Desblog em Rio. Ficamos na Barra da Tijuca, Avenida das Américas, número 7.899. Loja 101. Junto ao Colégio Carina Patrícia, aqui perto do Mundo Novo, né? Aqui, ó, é no Mundo Novo, né? Perto dos condomínios aqui do Marebuto, Santa Mônica Jardins, mansões. A gente está aqui no meio de todo mundo, tá bom? Então se você tem um carro, você quer fazer um sensor, quer proteger o para-choque do seu carro, você vem para o Desblog em Rio. O telefone é 3048-7465-964-36-0939, tá bom? Você pode ver que a gente fica aberto aqui, a gente fica com a loja aberta aqui, a gente abre 9 horas da manhã, nós fechamos as 18 horas, tá? E a gente vai te atender da melhor maneira possível, tá bom? Vai ser um barato. Traz seu carro, tá? Dá uma olhada no nosso Facebook, no Instagram, tá? No YouTube, o vídeo vai para o YouTube também. Traz seu carro aqui, vem visitar a gente, tire suas dúvidas. Dá uma olhadinha. Fala, eu quero tirar dúvida. Eu quero aquele sensor, eu quero um sensor bacana. Nós temos um sensor no modelo original também, que ele fica embutido. Sensor de estacionamento é aqui na Desblog em Rio, tá bom? Olha, um abraço, eu fico com Deus. Tudo de bom para você. Aqui, ó. Sensor de estacionamento. Olha aqui, ó. Olha que legal. Valeu, tchau, tchau.